A transformação digital teve impacto em N áreas das empresas e o marketing foi claramente uma delas. E as empresas acabam por descredibilizar ainda muito esta área do marketing. O que eu quero dizer com isto? Todo este setor das tecnologias que fala muito da transformação digital, na prática, não está assim tão preparado, porque não está a aplicar a transformação digital na sua própria empresa, em todas as áreas que são transversais à empresa, sendo o marketing uma delas e, além do marketing, podemos falar de outros mais recursos humanos, que é uma grande dor também que está a ver, porque não utilizar mais a parte digital para conseguir atrair e reter recursos humanos. E, portanto, a minha resposta a essa questão é que não estão ainda totalmente preparados. Eu acho que a transformação digital é um puzzle com diferentes peças e todas juntas vão conseguir realmente dar a figurinha final. E eu acho que o que acontece, principalmente neste setor com o qual eu tenho mais experiência, é que vai-se trabalhando uma peça aqui, outra peça ali e ainda falta juntar. O mercado ainda não está maduro o suficiente para juntar todas estas peças. E também muito porque grande parte das empresas ainda vem, as pessoas ainda estão nesta transição, não é? Do que era antes e o depois de todo o mundo digital. Eu creio que esta nova geração que está a surgir e que nasce neste mundo digital, essa sim vai estar na sua plenitude na transformação digital. Mas nós, nos dias de hoje, as empresas atuais, e quando digo que as empresas atuais já estão há mais tempo no mercado e que também têm que fazer esta transição, ainda não estão suficientemente maduras e consistentes nesta transformação digital.